Olá Jair, vamos embora com essa bagaceira, vamos fazer um vídeo aqui, tá bom? Somente para deixar registrado para o Checkmate Eu tenho aqui alguns empresários ganhos pela Matchday 24 do Prato ao Preto e 23 do Preto ao Treco aqui Na verdade são 47, 47 rodadas aqui eu vou fazer, beleza? Que eu já tinha rodado umas aí, aí resolvi gravar agora Então vamos lá, vamos ver se sai alguma coisa boa Pelo amor de Deus né gente, não é possível, 24 vezes, são 47, eu já rodei alguns 47 rodadas, não é possível que não saia alguma coisa boa Não é isso, então vamos ver Já vou apertando aqui, já saiu o Soares, já começou o Soares Caraca, saiu o Soares, que caiu pra caramba né Caiu pra caramba o Soares, mas já saiu o Soares, vestindo a camisa do Soberano Pronto, já que tá bom, não precisa mais rodar não né Tá bom essa voz Caiu pra caramba, quero ver a finalização do Soares Caiu né cara, caiu pra caramba Caiu muito o Soares Mas tá valendo Tá valendo, saiu o Soares Vou até, antes de mandar pro grupo aqui, já vou deixar Cara, só porque eu falei saiu um preto a primeira rodada no Prata que eu dei Tô falando aqui com o grupo Cheque Matos E outro preto, segunda vez, brincadeira não é, tá de brincadeira, tá de brincadeira Tá de brincadeira, tá de brincadeira agora, exa Vai lá rapaz, o que que tá acontecendo comigo hoje Sai pra lá, 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 sai pra lá Vai lá rapaz, tá saindo Acordando, me ama Oxe, menino O que é que tá acontecendo, menino O que é que tá acontecendo, vamos embora pra terceira rodada Tô quase parando já, já deu sorte Aí vamos embora, vamos embora, vamos embora Apertou aqui, de novo Ih, um Bola Prata, agora Sérgio Álvarez Beleza, vamos embora Agora vai começar as doideiras aqui Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Pra ser rapidinho, mais um Prata, mais um Prata O Endel, do Zenith Zenith É o brasileiro, o Endel Vamos embora, vamos embora, vamos correr, vamos correr Pra ouvir ficar rapidinho, pra ouvir ficar rotilhinho Rapidinho, 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 rapidinho O menino bizonhento Oferecimento, olha lá Robinho, do Cruzeiro Tá aí, mais um brasileiro, mais um brazuca Mais um brazuca chegando Chegando, chegando Um abraço todo especial No São Paulino Alex O cantor de Catedral Alex E ao corintiano Leandro Menino bom Corintiano roxo Cadê o Júnior? Júnior é tricolor do Arruda Santa Cruz doente É o Júnior lá do Recife De Caruaru E o Edson Torcedor do Náutico Cadê o Elito? Torcedor da Ponte Preta Ele mora em Santos Mas ele é torcedor da Ponte Preta O que é que eu posso fazer? Simbora aqui Soberano Tri-Mundial Tri-Mundial chegando Começou Prata Agora só vem Prata Prata, Prata, Prata É só Prata, só Prata Só Prata, só Prata Eu já rodei alguns Tinha 24 Agora só tem 18 Vamos ver no que é que dá Vamos lá, vamos rodar Vamos rodar E lá vem do Atalanta Romero Da Argentina Chegando para Abrilhantar O Soberano E vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bora simbora Bora simbora Bora simbora Bora simbora Bora simbora Bora aqui, bora Bora, bora Deixa rodar tudo isso aqui Bora deixar rodar todo isso aqui Todo aqui Todo aqui olha só quem saiu barbudão barbudão o barbudão dragões é um dragão com isso do fiorentina eita canceira do caramba simbora simbora depravail olha quem saiu neném neném joga muito neném do fluminense cara não é por nada mas dá pra fazer uns times aqui pra farmar né quem farma eu não tô falando com dois milhões e cento e cinquenta e oito só de met olha lá alex teixeira saiu um dourado saiu um dourado vamos ver o alex teixeira se é bom olha lá seu de habilidade contra o computador vamos simbora vamos ser rapidinho se rapidinho se rapidinho caramba não acaba e onde esse hong lateral esquerdo ele era bom não sei como é que tá agora vamos ver se ele tem velocidade eu acho que ele é um dos jogos rápido não é péssimo esse cara não é isso não é outro senhora mora só filho acquaintão chissão não é porque ele tem que ter medo né uma uma E aí E aí E aí E aí Pelo menos os dois primeiros foram pretos né Depois saiu Alex Teixeira Dourada Vamos ver E o resto é só prata agora Mais um prata Será que quando eu rodar o ouro vai sair 23 ouro cara Olha só o Sanchez meu Muitos jogadores caíram hein Por Deus Mas é um Dourado Bom né Ele tem as suas habilidades Olha lá Isso é ruim finalização Aceleração É um Dourado É um Dourado É um Dourado É um Dourado Suba nesse palco Tente me acompanhar Fale mal de mim Fale mal de mim Fale mal de mim O líder do Santos A de Ombrazuca O líder do Santos A de Ombrazuca E aí E aí E eu vou fazer você Jorar Caramba é goleiro que não acaba mais hein O seu coração Mais um prata Mais um prata Para finalizar Entrando os Dourados Aí Paris Saint Germain Pablo Sarada Dois ouros Dois pretos E o resto prata Agora vamos lá para os Dourados Mais um Dourado Desculpa pelo vídeo extenso Mas fazer o que né Fale mal de mim Vamos lá Dito e três Dourados Agora Olha quem está aqui William José Rapaz Como caiu E eu vou fazer você Chorar De tanta emoção Por atingir em cheiro O seu coração E eu vou fazer você Te amar De minha compreensão E sofrer para a tua mãe Caramba! De sua De sua Fariba 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 O que é isso? Eu não me lembro de ter rodado um dourado que tenha saído um preto Eu já rodei minutos e não saiu Eu não tenho medo de dizer não Eu não tenho medo do destino Eu não tenho medo da solidão Eu não tenho medo da minha vida com esse pé Eu não tenho medo da morte Eu não tenho medo da sua sorte Eu quero abrir Deus do meu lado Sobre o universo e peço não vou ficar parado Eu não tenho medo da minha vida com esse pé Eu não tenho medo da sua sorte Eu não tenho medo da minha vida com esse pé O seu amor O seu amor Vem me ver a mão Tudo faz parte de um sonho Que já não se nos vai Dentro do coração O teu amor acontece É difícil dizer A habilidade tem Meu, não vai sair um preto rodando dourado? Meu amor de Deus Centimáximo O seu amor Olha lá a aceleração do cara Meu Velocidade de aceleração O seu MN é bom Vamos ver as habilidades dele Olha Malandro Não sai um preto Não sai um preto Não sai Um preto sem cabeceio só Um preto sem cabeceio só Não sai 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 um preto sem cabeceio só A aceleração e velocidade muito boa Bom jogador né 28 anos Não sai um capítulo sem cabeceio só Não gerenciam Tá umbaitinho Quero vale Mas a expectativa é que saia pelo menos pretinho né O que é que acontece Vamos ver Já que as duas primeiras do prata Saiu preta Vem que agora puder Olha lá Também tem Gostário, coisa boa Beleza, condição Eu quero ficar parado Olhando o meu ser Vou me entregar Eu quero brindar Pra você Nada mudou Nada mudou Eu quero Nada mudou E agora do Manso Acionado pra terminar 19M1 PTD Green Room Mãos que eu guardo Tá aí gente, tá aí Rodei essas vezes aí Vocês viram que Sinceramente Do ouro não saiu nem o preto Vamos ver agora o que eu tenho pra trocar Tudo bem Foda duas vezes David duas vezes Rodei duas vezes Aí começa Olha, Caputo tem três Olha, Caputo tem três Nada mudou Nada mudou Nada mudou Meu amor Nada mudou Caputo Só pra gente ver Por qual Em quem eu trocaria Olha lá Fabian Ski Taitei Redondo Somi William, cara William caiu Como é que pode Lacazette caiu Douglas Costa caiu Alessandro Alain Felipe Ricardo Romano Caramba O degado Subiu Olha aqui o Richard Cadê o Cebolinha Ibra, cara Olha o Ibra O Ibra tem um destaque Santo Casola Falcão Godinho caiu Lucas Leiva Vidal, cara Olha Oze Quadrado Sempre caindo Olha o Rodrigues Sérgio Roberto Covacito Esse Lorente é bom Esse Lorente é bom Ele subiu Ele subiu Daniel Alves Sempre caindo É isso aí, né É isso aí, gente Falou